Foi questão de segundos para o pequeno João, de só um ano e um mês, ficar preso no banheiro do apartamento onde mora com a família. Ele teve que ser resgatado pelo corpo de bombeiros, já que uma gaveta que ficou aberta travou a porta. Momentos de tensão. Ainda bem que a história teve final feliz com o bebê salvo. Mas essas situações de perigo em casa são mais comuns do que se pensa. E aumentaram nos últimos tempos, já que a pandemia fez com que mais pessoas ficassem mais tempo em casa. Os três principais problemas relacionados à criança são relacionados à energia, ou seja, incidentes com dispositivos em tomada, carregadores de celulares, que muitas vezes o pessoal coloca o aparelho para carregar e esquece de tirar o carregador da tomada, só despluga o aparelho. Problemas relacionados a banheiros, que as crianças infelizmente se trancam no banheiro e não conseguem sair dali. E alguns casos também relacionados a engasos com pequenos objetos. Sem contarem eventos um pouco mais distantes, mas que infelizmente acontecem, como afogamentos até mesmo em baldes. O Natan tem filho pequeno. Já passou apuro com situações em casa. Eu lembro de um caso específico, assim, que a gente passou sufoco. Uma vez que a minha esposa precisou sair para atender o portão e acabou ficando presa do lado de fora. Agora que veio um vento e fechou o portão eletrônico. Aí eu tive que pular o muro, vir para casa, porque tinha uma criança dentro de casa. Então a gente passou esse sufoco. E agora o Donato vai mostrar aqui na casa do Natan quais pontos ele pode melhorar, quais pontos ele pode tomar mais cuidado para que se evite qualquer possível acidente. A gente vai ver. Tem que evitar colocar armários que obstruam a abertura da porta. Então dessa maneira, mesmo que a pessoa consiga abrir a porta com uma chave universal como essa, ou uma chave de fenda, se tiver um armário que nesse momento esteja fazendo a obstrução da porta, dificilmente aquele pai vai conseguir resgatar aquele filho. Tomadas representam risco. Eu terminei de carregar o celular. A primeira coisa que eu devo fazer é retirar o adaptador da tomada. Nunca retirar o celular e deixar o adaptador exposto. Principalmente próximo com o contato de uma criança. E tem como prevenir também. Muitas pessoas acreditam que uma câmera de segurança é principalmente para uma proteção patrimonial, perimetral. Mas não. Câmeras como essa, que possuem a visualização e conexão com a internet, permitem que o pai verifique como está o seu filho e até que se comunique com ele através de um comando de voz por aqui.